Olá, combatida por Oswaldo Cruz no início do século XX e erradicada dos grandes centros urbanos desde 1942, a febre amarela voltou a assustar os brasileiros em 2017 com a proliferação de casos do tipo silvestre durante o ano. O país confirmou 545 casos com 164 mortes de julho do ano passado até o dia 20 de fevereiro de 2018. A maioria dos casos aconteceu em Minas Gerais, mas pelo menos outros cinco estados já confirmaram casos da doença. Para nos explicar por que este surto está acontecendo e como as autoridades e a população podem reagir, nós conversamos com o médico epidemiologista Pedro Luiz Tauil. Ele é professor na Universidade de Brasília. Conosco aqui a jornalista Aline Guedes, da Agência Senado. Doutor Pedro, obrigado pela sua presença no nosso estúdio, tudo bom? Tudo bem, eu que agradeço. Vamos começar pelo começo. O que é exatamente a doença de febre amarela e qual o risco de morte quando a pessoa o contrai? A febre amarela é uma doença febril, aguda, que tem uma manifestação clínica muito variável. Grande maioria dos casos, ela apresenta sintomas leves, como febre, dor de cabeça, mal-estar. Uma parte desses casos apresenta formas mais graves. Apresenta como febre, icterícia, que é o derramamento de bilho. A pessoa fica amarela? Amarela, amarela. Hemorragias e insuficiência renal. Quando apresentam esses casos, a gravidade é grande. Tem que correr para o hospital? Claro, fundamental. E cerca de 40% desses casos vão a óbito. Esse é um problema grave. Então, é uma doença grave que nós temos, graças a Deus, uma maneira de preveni-la. Como é que a pessoa faz a diferenciação em casa, por exemplo? Como o senhor disse, vários casos são casos leves que a pessoa tem sintomas semelhantes ao de uma outra virose, talvez uma gripe. Como é que a pessoa percebe a diferença entre uma e outra? Uma pessoa que viva numa área onde está havendo transmissão, ela tem que ficar atenta. Se ela tiver uma febre repentina, com dor de cabeça, mal-estar, dores musculares, nesse momento ela já deve procurar um serviço de saúde e dizer que vive numa área onde está havendo transmissão da doença, que é o dado epidemiológico. E, principalmente, se ela não for vacinada. É uma doença que estava aparentemente controlada até pouco tempo. Por que houve esse boom agora, no começo de 2018? Por que ela não é passível de erradicação? Porque ela é uma zoonose, isto é, é uma doença que ataca os animais e que pode atacar os seres humanos. Nós temos dois tipos de transmissão dessa doença. A doença é uma só. Não existe febre amarela urbana e febre amarela silvestre. A doença é a mesma, clinicamente, evolutivamente, fisiopatologicamente. Porém, a febre amarela silvestre é transmitida entre primatas não humanos, macacos, e mosquitos silvestres. O principal hospedeiro é o macaco, que, como seres humanos, muitos morrem. Principalmente, o bugio, que é um macaco do gênero aluata, que é um macaco roncador, aquele macaco grande. E existe a febre amarela do seu ciclo urbano, que ela é transmitida pelo Aedes aegypti, que é um mosquito urbano. Essa febre amarela, transmitida pelo Aedes aegypti, nós não registramos no Brasil desde 1942. Nas Américas, os últimos episódios haviam sido em Trinidad-Tobago, em 1954. Infelizmente, em 2008, nós tivemos um surto no Paraguai. Mas esse foi o último registro que nós tivemos. Então, a febre amarela que está circulando atualmente no Brasil é uma febre amarela do seu ciclo silvestre. Bom, o tratamento para a doença, como o senhor disse, só prevenção, né? Porque se você tiver um caso grave, corre para o hospital, porque a chance de morrer é grande. É grande. Olha, é uma doença grave. Então, nós precisamos... Não há tratamento específico. Uma droga antiviral específica está se testando novas drogas. O tratamento é um tratamento de suporte apenas. A única medida eficaz que nós temos, sem dúvida, a medida mais eficaz é a vacina. Existem outras medidas, mas que não são tão eficazes, como o uso de mangas compridas, de cor clara, calças compridas de cor clara e o uso de repelente nas partes expostas quando entrar na mata ou, por razões de lazer ou por razões de trabalho, participar da atividade próxima de áreas de mata. Como é que está o índice de vacinação hoje no país? Como é que está a procura? Olha, na região amazônica, que primitivamente era a área endêmica da febre amarela silvestre, amazônica e centro-oeste, a cobertura é excelente. Tanto que nós não estamos tendo casos nessas áreas. Porém, na região houve uma expansão, por várias razões, muitas delas ainda não esclarecidas. Por que se expandiu para a região sul, região sudeste e parte da região nordeste? Pode ser por dispersão de macacos, pode ser pelo tráfico ilegal de animais, também pode ser. Pode ser por, todo mundo fala a questão do acidente de Mariana. O acidente de Mariana pode ter contribuído com as suas inundações, fazendo com que os macacos que descem das árvores uma, duas, três vezes por dia, eles não tenham descido porque está inundado e eles se dispersaram, levando consigo os mosquitos. Não se tem certeza ainda, mas o episódio de 2017 foi terrível. Há muitos, muitos anos que nós não tínhamos 700 e poucos casos registrados, confirmados. A gente vai fazer algumas perguntas aqui que podem parecer simplórias, mas as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Então, primeira coisa, a febre amarela é contagiosa de uma pessoa para outra? Não, a febre amarela não é doença contagiosa, não passa de uma pessoa para outra. É preciso que haja a intermediação de um mosquito, porque o que o mosquito injeta, de uma mosquita, a mosquita injeta formas infectantes para os seres humanos e também para os macacos. Outra coisa que as pessoas andaram fazendo aí há tempos atrás, um absurdo, é matando o macaco para se proteger da febre amarela. Faz sentido isso? Não, pelo amor de Deus, isso daí é contraindicado. Por quê? O macaco faz parte da vigilância da doença, ele entra como uma sentinela. Quando os macacos começam a ser afetados, é um sinal de que o vírus está circulando e que devem ser tomados cuidados para aumentar principalmente a cobertura vacinal nessa população. Isso é um ponto que eu gostaria de chamar atenção. A cobertura vacinal, como a senhora perguntou, ela não é alta fora da região amazônica e centro-oeste. Mas, além de não ser alta, ela não privilegia a população mais vulnerável. Qual é essa população? É a população que mora em área rural ou próxima de área rural ou que frequenta as matas ou que frequenta as matas por deleite, por prazer ou por trabalho. Por exemplo, os ecoturistas são um grupo de risco. Essa população mais vulnerável, ela só é alcançada com equipes móveis de vacinação, que dirigem-se a elas, onde elas vivem. As famílias que vivem do extrativismo, por exemplo. Do extrativismo, justamente. Essas pessoas não vêm às áreas urbanas buscar vacina. Então, é preciso que os municípios, que são os executores dessa política, cheguem a essa população por meio de equipes móveis que se deslocam para alcançar essa população. E esse é um grande objetivo, para reduzir o risco de transmissão. No caso das áreas urbanas, como nós estamos tendo agora no Rio de Janeiro, São Paulo e também na Bahia, nós temos que tomar cuidado que o objetivo da vacinação é outro. Nós temos que criar uma massa de pessoas imunizadas, protegidas, para que, caso o mosquito Aedes aegypti se infecte em doentes provenientes do ciclo silvestre, ele não encontra, o vírus não encontre maneiras de se propagar, de se dispersar, porque encontra uma grande massa de pessoas imunes, protegidas. Agora, existem restrições para vacina. É o caso de gestantes e pessoas que têm algumas doenças autoimunes. Perfeito. O que elas devem fazer? Primeiro, existem crianças com menos de seis meses, não devem ser vacinadas. Gestantes não devem ser vacinadas. Terceiro grupo, pessoas que tenham doenças imunodepressivas, imunossupressivas. Pessoas que têm câncer, que estão em quimioterapia. Pessoas idosas, que nunca tinham tomado a vacina. Essas pessoas, elas têm que tomar outros cuidados. Primeiro, evitar áreas onde existe transmissão. Então, evitar áreas onde está havendo. Por exemplo, Angra dos Reis, agora, nós estamos tendo, tivemos um problema grave, inclusive com argentinos e chilenos, um argentino e dois chilenos, que adquiriram a febre amarela porque não estavam vacinados. Mas essas pessoas que têm contraindicação, elas têm que tomar cuidado para evitar áreas de risco. Se tiver que enfrentar, elas podem, devem usar outras medidas protetoras. Se elas moram lá, elas não precisam se mudar, né? Não tem que tomar as precauções. O senhor falou aí das doenças imunodepressivas. O senhor poderia citar alguns casos? Doença reumática, por exemplo. Artrite reumatoide. Outras doenças reumatológicas. HIV e AIDS. Então, a gente tem... Lupus? Lupus eritematoso. São doenças reumatológicas que levam ou que fazem com que as pessoas tomem drogas imunossupressivas ou elas mesmas são imunossupressivas. Mas se elas insistirem em tomar a vacina, o que que acontece? Pode haver eventos adversos graves. Pode haver. São raros, são raros, mas podem acontecer. Esses eventos... Por quê? É bom entender que a vacina é constituída por vírus vivos, atenuados. E que se a pessoa não tiver uma defesa, uma imunidade, uma resposta imune, eles podem provocar a própria doença nesses indivíduos. E eles podem ter formas graves. Isso é raríssimo. Os dados que nós temos é de 1 para 500 mil, até 1 milhão. 1 para 1 milhão de doses aplicadas. Outra polêmica em relação a essa questão da febre amarela, esse ano principalmente com esse surto que surpreendeu a todos, e depois a gente vai falar também sobre isso, se isso foi realmente uma surpresa, é a questão da dose fracionada. Isso. A dose fracionada protege, ela é eficaz. Eu, por exemplo, a Aline também estava conversando comigo, nós tomamos essa vacina há quase 10 anos. E quando tomamos, recebemos uma carteirinha, dizendo que tinha que ter tomado, tomar uma outra a cada 10 anos. Essas duas coisas, dose fracionada e repetição, reforço de dose. Como é que é esse negócio? Nós estamos vivendo no mundo uma carência dessa vacina. Existem quatro laboratórios produtores da vacina no mundo. Então está havendo uma escassez de vacina. Diante de uma grande epidemia que estava ocorrendo em 2016, em Angola e na República do Congo, transmitida por Aedes aegypti, que é a densidade de infestação por esse mosquito em países africanos, ao sul do Saara, é muito alta. Estava tendo uma epidemia gravíssima. Não havia vacina para proteger a população urbana dessas cidades. De Kinshasa, por exemplo. Aí foi a Organização Mundial da Saúde, baseado em estudos que já haviam sido feitos, inclusive por pesquisadores brasileiros da Fundação Oswaldo Cruz de Biomanguinhos, que é o principal produtor da vacina no mundo, mostraram, baseado nisso, eles optaram para o fracionamento da vacina. A vacina, que era com 0,5 ml, passou a ser dada com 0,1. E ela foi suficiente para interromper a transmissão dessa epidemia nessas cidades da República do Congo, em Angola. Então, com o quinto da dosagem que era costumeiramente dada, a vacina surtiu o efeito? Surtiu o efeito. Protegeu. Agora, o senhor me pergunta, por quanto tempo? Até o momento, a dose fracionada, os dados de proteção variam entre 12 meses e 8 anos. Os estudos brasileiros estão mostrando que pode proteger até 8 anos, mas ainda não foram publicados. A OMS propõe, aí por enquanto, 12 meses apenas. Então, mas é possível, é possível que ela proteja mais. Eu queria explicar o seguinte, essa vacina é uma vacina termo e estável, isto é, se ela ficar na temperatura ambiente... Estraga. Ela estraga. Ora, então, elas são produzidas com uma quantidade maior de vírus atenuados, para que caso haja uma destruição por algum problema, ela ainda continue sendo eficaz. Se ela se deteriorar pelas condições ambientais... Ela ainda ficaria parcialmente, seria protetora. Então, por causa disso, se fez esses estudos em militares brasileiros, comparando a dose integral e a dose fracionada, e se viu que havia uma proteção semelhante nos dois grupos. Agora, o senhor falou de uma limitação do número de vacinas, até por isso que ela passou a ser fracionada. Agora, a gente percebeu nesse surto que muitas pessoas que já haviam tomado a vacina, voltaram a tomar, porque, inclusive, falta um sistema que unifique todas as informações no país, né? É verdade. A segunda sua pergunta, que eu não respondi, é se, diante da escassez da vacina no mundo, diante de alguns estudos que mostraram que a grande maioria das pessoas que tomam uma dose da vacina, ela se permanece imune por muito mais tempo, por muito tempo, eles, a Organização Mundial da Saúde retirou do Certificado Internacional de Vacinas a necessidade do reforço a cada 10 anos. Então, as duas coisas, a retirada do reforço, porque a vacina protegeria a grande maioria das pessoas por mais de 10 anos, e ao fracionamento da vacina em circunstâncias especiais. Em circunstâncias, em áreas, por exemplo, urbanas, onde eu tenho uma grande quantidade de pessoas que precisam ser rapidamente protegidas, eu uso, então, o fracionamento. Não é medida para ser tomada na rotina. Agora, existe, quando a pessoa vai, quando a autoridade de saúde vai escolher, na hora da vacinação, nós vamos dar dose fracionada, todas as pessoas podem tomar, claro, não essas que não devem tomar vacina, mas toda a, digamos assim, população-alvo pode tomar a vacina fracionada, ou você deve fazer uma distinção, alguns grupos de risco, é melhor dar uma vacina mais forte? Não. Não existe isso? A proteção é para todos. Porém, se a pessoa vai viajar por um país que exige Certificado Internacional de Vacina, ela tem que tomar a vacina integral. E ela pode chegar e apresentar? Apresenta que, olha, eu vou viajar para o Panamá, eu vou viajar para a Colômbia, vou viajar para a África, eu preciso apresentar. Vou para a Ásia, eu preciso apresentar. Aí ela toma a vacina integral. Por quê? Porque ainda a Organização Mundial de Saúde não coloca a vacina fracionada como suficiente para emitir o Certificado Internacional de Vacina. Só mais uma pergunta sobre vacina. Muita gente acha que a vacina pode causar alguma doença para a pessoa. Tem fundamento nisso? A vacina pode provocar eventos colaterais, simples, como dor no local da vacina, um pouco de mal-estar, febre, dores musculares. Como quase todas as vacinas. Como quase todas as vacinas. Porém, como eu falei no início, algumas pessoas, por razões imunológicas, sem capacidade de ter uma resposta adequada, algumas pessoas podem ter formas graves neurotrópicas, alterações do sistema nervoso ou alterações do sistema viscerotrópico, do sistema visceral, imitando o que a doença em si, se houvesse, produz. Então, isso são raros. É um para 500 mil a um milhão de doses aplicadas. E na opinião do senhor, como é que está hoje o trabalho da vigilância, da vigilância sanitária, junto às casas, junto às pessoas? A febre amarela é uma doença sazonal. Isto é, ela começa a aparecer por razões climáticas. Começa a aparecer em novembro, dezembro e vai até maio. Nesse período, as pessoas, muitas delas, se sensibilizam e procuram serviços de saúde para se vacinar nas áreas onde ela é recomendada. No Brasil, nós temos 19 estados onde ela é recomendada no programa de vacinação infantil. É recomendada? Não. Faz parte do programa. Com as crianças a partir de nove meses. Então, essas crianças, essa área está bem protegida, como foi a região amazônica, a região centro-oeste e outras partes do país. Porém, em alguns lugares, por exemplo, no ano passado, nós tivemos um grande problema da doença se expandir para o Espírito Santo. No Espírito Santo, não era área com recomendação de vacina. Então, a quantidade de pessoas protegidas era mínima. Então, houve casos de febre amarela no Espírito Santo, porque houve uma expansão. Há mais de 40 anos que não se via casos de febre amarela no Espírito Santo. Então, essas áreas hoje estão sendo consideradas para, se vão participar também das áreas com recomendação de vacina. O Ministério da Saúde, através do programa de controle, o programa de imunização, o PNI, Programa de Imunização, está estudando, por exemplo, a recomendação para introduzir no calendário infantil de todo o país a vacina. A imunização também para a febre amarela. Agora, atualmente, não são todos os estados que estão vacinando a população, né? Não, não, não. Atualmente, nós estamos com problemas no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Essas são... São Paulo, já falei. São as áreas... São Paulo, esse ano, foi uma coisa impressionante, né? Dentro da cidade... Tiveram que fechar parques, né? Parque, no Parque da Cantareira, o Horto Florestal, que é dentro da cidade, onde tem macaco, tem macaco, e que, então, chamar urbana ou não, fica meio esquisito, mas é malária transmitida por mosquitos silvestres. Então, se fechar os parques, para que reduzisse o risco, mas nós temos na região de Campinas, Atibaia, Valinhos, essas áreas, nós temos tido casos de pessoas não vacinadas. O senhor se referiu a malária, mas, na verdade, eu estava querendo dizer febre amarela, né? Desculpa, desculpa, desculpa. Não, foi natural. Um esclarecimento, o senhor se refere sempre a mosquitos silvestres e eles não são, então, são de espécies diferentes do Aedes? São, eles são do gênero Sabetes ou Hemagogos. Não Demagogos. É, não Demagogos. Hemagogos e Sabetes. E eles só existem, realmente, pelo nome deles, silvestres, só existem em florestas, em áreas florestas. Eles são criados em ocos de árvores e eles vivem picando os animais. Mas, principalmente, primatas não-humanos e também alguns marsupiais e alguns roedores. Nós tivemos informação de que está faltando vacina também em alguns lugares, em algumas cidades da Paraíba, do Rio Grande do Norte, sendo que o Ministério da Saúde prometeu que até junho vai vacinar todo mundo. O senhor acha que isso vai ser possível? Não, o Ministério da Saúde não disse que vai vacinar todo mundo. Diz que vai introduzir a vacina na rotina da vacinação infantil em todo o país. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde? Isso daí sim. Agora, uma pessoa que está na Paraíba, que vem para Minas Gerais e vai para uma área onde está havendo transmissão, ela tem que tomar vacina. Dez dias antes. É outra recomendação. Ah, sim, isso é importante. É uma recomendação. Não adianta tomar na véspera, né? Não, não tomar na véspera. E é difícil, às vezes, porque a pessoa, às vezes, decide a viagem rapidamente. Mas ela precisa, se ela se desloca para uma área onde está havendo transmissão silvestre da doença, ela precisa se proteger com uma vacina tomada dez dias antes da sua saída do local. Então, essas vacinas devem estar disponíveis para essas pessoas. Doutor Pedro, esse problema que nós tivemos com a febre amarela agora, isso pode ter alguma relação com um certo relaxamento até natural das autoridades? Porque, como o senhor disse, a doença estava sob controle, eram pouquíssimos casos. Então, naturalmente, a pessoa fala, olha, a febre amarela está tranquila e tal. Então, quando há um relaxamento é que ela vem e ataca? Eu não digo relaxamento. Eu digo uma questão de prioridades. Quem, com a reforma do Sistema Único de Saúde, os municípios passaram a ser as entidades responsáveis por essa atividade que antigamente era do Ministério da Saúde, por meio da SUCAM. E o que o problema é que o município enfrenta muitas dificuldades, tanto na área de assistência e também, muito mais, na área de prevenção. Então, a prioridade para a assistência é maior. E, às vezes, eles dizem, por exemplo, não valorizam tanto as medidas preventivas. Eu acho que foi essa transformação, por exemplo, a execução dessas ações pelos municípios é que fizeram com que houvesse uma menor cobertura vacinal contra a febre amarela e, particularmente, para aquelas populações mais vulneráveis que são de zona rural, que exigem equipes móveis. E, praticamente, poucos municípios, muito poucos municípios, têm essas equipes móveis de vacinação. Os mosquitos, o combate ao mosquito, o senhor acha que está sendo eficiente no Brasil? O problema não é nem no Brasil, o combate ao Aedes aegypti. Porque o mosquito silvestre, nós não combatemos, porque é impossível. O combate ao Aedes aegypti, que existe em uma área subtropical e tropical do mundo, onde mais de 2,5 bilhões de pessoas estão nessas áreas, principalmente na África, ao sul do Saara, na Ásia e nas Américas, as técnicas de controle, elas não têm funcionado suficientemente bem. Por quê? Por quê? Porque a cidade, nunca antes, neste mundo, nós tivemos tanta gente vivendo em área urbana. A complexidade da vida urbana é muito grande. No Brasil, nós temos 85% da população em área urbana. E, com isso, houve uma multiplicação de residências, de prédios. Com um número que... Precisa um exército para inspecionar todos esses prédios. E áreas urbanas degradadas, às vezes, sem saneamento. Sem considerar os problemas de habitação de determinadas favelas, bocamos, cortiços, invasões. E também o problema da segurança. E associa-se a isso a dificuldade das prefeituras de oferecerem abastecimento regular de água e também coleta regular de lixo. Isso favorece a proliferação do mosquito. Associa-se a isso a multiplicação da produção de veículos automotores com produção de pneus usados que ninguém sabe o destino adequado desses pneus. Ficam jogados lá, enchem de água e pronto. E pronto. Segundo, embalagens descartáveis. Hoje, dificilmente a gente... Não existe mais a embalagem que a gente leva no armazém para trocar por uma garrafa, para trocar por uma cerveja. Hoje é tudo descartável. E quando não dispostos adequadamente no meio ambiente, eles se comportam isopor, vidro, caixas de papelão, acumulando água, eles se comportam como criadores potenciais do Aedes aegypti. Então, respondendo a sua pergunta, está se buscando inovações. Quais são essas inovações principais? Uma delas já está em prática no interior de São Paulo, em Piracicaba, também em Juiz de Fora, que são os mosquitos transgênicos. O que eles fazem? São Aedes aegypti, machos, transgênicos, que quando fecundam as fêmeas, a prole não se desenvolve. Bom, existe também uma fábrica na Bahia, no interior da Bahia. Existem outras, existe uma fábrica em Campinas e outra no interior da Bahia. Outra técnica que está sendo usada, mosquitos irradiados com raios gama. A Fiocruz está estudando isso na Ilha, na Infernal de Noronha, para ver se os mosquitos irradiados, eles perdem a sua capacidade de fecundar as fêmeas silvestres. Terceiro, que é um muito promissor, também coordenado pela Fiocruz, uma técnica australiana, que são mosquitos Aedes aegypti, infectados com uma bactéria Volbachia, o W. Essa bactéria, o que ela faz? Ela faz com que o mosquito se infecte, mas não consiga virar infectante. Então, com isso, a gente pode... Interrompe os... Interrompe a transmissão das armoviroses. Dengue, chikungunya, zika e até febre amarela. Então, com isso, nós estaríamos convivendo com a Aedes, sem que ele produza os malefícios que atualmente ele produz. No Rio de Janeiro, em Niterói, está sendo feita uma experiência muito boa, financiada, inclusive, pela Fundação Bill Gates. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu também agradeço a presença da colega Aline Guedes, da Agência Senado. Então, você, se gostou do nosso programa, se você acha que as perguntas foram corretas, participe com a gente, mande suas críticas, sugestões. Você pode participar pelo WhatsApp, que é o 61999661616. Você também pode fazer uma ligação gratuita para o nosso Alô Senado, 0800-612211. Para ver de novo ou baixar os nossos programas, acesse o site senado.leg.br.tv. Obrigado pela atenção. Até o próximo Cidadania. Legenda Adriana Zanotto